Então pessoal, tá aqui fazer o unbox do celular Poco M3 da Xiaomi. Vou abri-lo aqui, né? Isso aqui é um presente pessoal que eu ganhei, presente de aniversário da minha esposa. Há muito tempo eu estava namorando esse celular da Poco, que de Poco não tem nada. Segundo eu ouvi falar, andei pesquisando, né? Claro, vocês vão ver aí que é um aparelho muito bom. Então vamos abri-lo aqui, fazer o unbox. Vamos, vamos abri-lo, vamos abri-lo, vamos abri-lo. Estava até sonhando com esse telefone, né? Estava até sonhando com ele. Estava até com ciúme já do telefone do Poco. 24 horas, Poco, deu Poco, deu Poco. Eu estou chamando ele de monstrinho, gente. O meu monstrinho do bem. Olha aí. Chega mais para a campanha isso aqui. Esse barulhinho que eu gosto, pessoal. Barulhinho do capitalismo. Barulhinho do capitalismo, olha aí. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, 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 tcharam. Opa! Que linda a embalagem, né? Gente, que embalagem bonita. Poco, pouco, pouco, pouco. Vamos abrir aqui. Ó, que chique. E aqui, vamos ver aqui. Aqui o manual de instruções, pessoal. Manual de instruções. Deixa eu ver se está escrito em português. Tá. Manual de instruções escrito aqui em português e espanhol. Colocar aqui de lado, né? Aqui nós temos também uma capinha. Uma capinha de silicone transparente. Eu acho que tem que comprar outra massa. Se quiser ficar com ela, eu tenho medo. Eu acho muito bom. Vamos aqui ao aparelho, propriamente dito. Bonito, né? A caixa, mas eu estou apaixonada com a caixa. Tem nada aí, não? É, dentro da caixa nós temos aqui o carregador, né? Vê o carregador, né? Olha aí, é um carregador, né? Cadê a cabeça dele? Carregador. Ah, está aqui. Que bom que veio. Olha aí. Não veio o fone de ouvido mesmo, então, né? Não. Então, está aqui o carregador, pessoal. Olha aí, o aparelho. Poco M3, né? Com a bateria de 6 mil miliamperes, né? E é uma bateria que durei tranquilamente um dia e meio, dois dias. 6 mil miliamperes. Não é? Três câmeras. Nossa! Três câmeras. Vamos abrir aqui. Até emocionado, né? Ó. Nossa, bonito, viu? Já veio com a película, né? Graças a Deus que eu fico medo de não ter vindo com a película. Já veio com a película. Olha que lindo. Não é? Vamos tirar aqui esse selinho aqui, né? Que lindo! Olha aí. Azul, não é? É. Tinha que ser azul. Se não fosse azul, já vem mesmo o negócio de vir. Ele tem carregamento reverso também, ou seja, carregamento reverso que dá pra carregar outro aparelho com ele, né? Que a bateria dele... Não pode cair de jeito nenhum esse telefone. Porque a bateria dele é monstro. São 4 GB de memória RAM, né? E, como eu já disse, 128 GB de armazenamento. Isso. Então, o seu telefone não dá nem uma foto. Fala aí, pessoal, como é que o seu telefone tá? O telefone meu era um... J3. Samsung. J3 da Samsung, do ano de 2016, né? E memória muito ruim, né? Tem que carregar ele, né? Eu acho que não deve ligar, não. Será que tem um pouquinho de carga? Não sei se vai ligar, não. É, tem que pôr ele pra carregar. Como é que liga? Nem sei. Tem negócio de dedo também, né? De negócio digital, de rosto. Ele tem como ligar e desligar ele através das digitais, né? Você cadastra a sua digital. É, isso aqui é só um box. O que acontece? Depois, depois que você tiver aprendido a mexer com ele, você pode mostrar, né? Fizer um vídeo mostrando. Também tem como ligar e desligar pelo reconhecimento facial. Aí tem que colocar isso tudo. Então tá aí, pessoal. Eu tava namorando esse celular há muito tempo. Muito lindo. A gente não vai mostrar ele, então, ligado, porque eu acho que não tem carga nenhuma, né? Ou será que você não tá sabendo ligar ele? Não tem que carregar. Mas será que ele liga aqui, aqui, aqui? Só ele toca aí que liga, não sei. Tem que ler o negócio. Então é isso, né, gente? Vamos fechar o vídeo, então. A gente não sabe se ele tá carregado ou não. Pode fechar. Então tá, pessoal, é isso aí, ó. Celular que eu tava querendo adquirir há muito tempo. Tá aí, então. Beleza, pessoal. Valeu. Curte o vídeo aí e comente. Um beijo. Quem tem, deixa aqui embaixo se vocês têm, se vocês gostaram, que vocês acharam do Poco M3, não é isso? Isso. Em breve eu vou comprar o meu também, esse ou vou ver se eu compro aquele outro também, quem sabe, é R$256. É isso aí, gente. Ah, é? Fala o preço aí, pessoal. Pois é, R$1550. Com, né? Isso, desconto, que é R$1580 aqui em Viçosa. Pela internet é mais barato, porém, a gente não deu comprar uma vez o Mercado Livre, não deu certo, devolveram o dinheiro, lá a gente achou R$1329 e na China acho até de R$800,00, R$900,00, mas é aquela coisa, pode ser taxado. É isso, eu espero que tenham gostado, essa emoção do Mário, do presentinho dele aí de aniversário. Beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.